E aí galera, aqui é o Nogueira, segunda parte da jornada, sem muitas delongas, já vamos ouvir o que isso daí vai dar. E aí Sinal de socorro. Vamos lá. Transmitting Orokin Era Distress Signal. Here goes nothing. Estamos chegando. Eita, nós. Você está tomando um dano? É a tempestade, é a tempestade. Counter sign, unsatisfatório, evasivo, manoeuvros, tentando reabrir as comunicações. Evite os ataques. Vamos ficar odiando aqui. Começou a vir para o outro lado. Ah, eles estão se comunicando. Ah, eles estão se comunicando. Ah, eles estão se comunicando. Vamos tomar dano, cara, desse troço, dessa tempestade. Tá, embarque. Eu vou ficar... Putz. Opa. Não dá para parar aqui. Bom. Eu acho que vai dar ruim, mas tudo bem. Vamos lá. Descer aqui. Oh, meu Deus. Estou mandando embarcar. Passar no meio da tempestade. Pô, mas ela está no meio. Ah, não está antes. Mandou embarcar. Putz, é um bom. Ah, é uma hijack, não é? Para mim era uma nave normal. Vamos ver isso aí. Bom, toma na tempestade. Nossa, cheio de... Cheio de calzinha. Deixa eu olhar tudo aqui. Está vivo. Ai, não. Nossa. Não dá para usar nada. Ela só está aqui. Não dá para usar nada. vivo. Eles são o final de rescate. O data de local está corrompido. Ele não pode recorrer. Nós podemos ajudar. Vamos nessa. Estamos baixando aí. Pronto. Lala Gladys. Dias. Entre os fragmentos do meu grupo. Minhas irmãs. Eu sonhei de que suas mãos mortas. Estavam cantando comigo. Cantavam. Está brincando comigo. Então está dentro do vazio. Agora eu meninas e meninas. Desde as mãos das mãos. Nós vamos. Estamos a fazer a vida. Nós vamos. Estamos a correr para ver. Nós vamos. Nós vamos. Vamos lá. Nós vamos. Nós vamos. Todos. Eles vão. Baixo para o lago. Noséreiros. Tchau. 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 Foi muito maneiro, puta merda. Tá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair daqui pra ir lá? Acredito que seja isso. Então vamos sair? Cadê? É, dá pra sair, então é isso mesmo. É longe o negócio, hein? Nossa, olha o tamanho do do do... Ah, é por dentro. Opa! Opa! Vou tentar ir logo direto aqui, pronto. Phase 1, complete. Prepare for possible countermeasures. Tá, tem uma... Opa! Tão atirando em mim. Tão atirando em mim. Tão atirando em mim, tá aqui. Tá aqui... Tão atirando em mim. Ah, tá aqui. Tão atirando em mim. Pô, interferência Eu vou fazer o que, cara? É muito longo Ah, é só isso Tem um mais perto aqui Cadê? Engage Calma, filho Puta, eu tô perdido aqui Ah, filho Entra Engage S.W.A.T.S. Nossa, difícil, hein? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Olha só E muita nave eu não vou conseguir Ai Agora foi assim que ele Acertei Nós somos parte dessa história Nós temos um direito Inscreva o Void Se procura e rescira Nós devemos completar a final de a Shadow juntos O negócio está louco A gente está meio que viajando Numa fenda, não sei A gente está no Void Together, we braved A turbulent Void Deep within He, who had been lost Was found Bom, eu só queria dizer uma coisa A minha nave ficou lá atrás Que merda Ah, tem que vir aqui atrás I wait for the Shadow Your Shadow Your Shadow Has come Sevagoth Sevagoth A Warframe Believed Lost To the Void Forever His Energy His Energy Almost Extinct With his last Spark of life Sevagoth Embraced his Shadow Once again And both Were At Ele And both Happened Não So A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL